E aí, ó Levanta aí, Jamar Chama, Jamar Aí, ó Pesqueiro barra grande, nossa Aí, ó Ô, louco O que é isso aí? É o submarino, viu? Joga água no mancha, não, ué Ué, aí Tá louco, essa aí é braba, hein Olha Só cavalo aqui, Adriano Levanta aí pra turma ver aí, né Pega pro beijo, hein Olha aí Tá louco Só cavalo